Bom dia gente, estamos iniciando aqui mais um dia na estrada, estamos passando aqui na madeira da pedra do cavalo São Félix pra cá, é, aqui a cidadezinha aqui embaixo, São Félix Entrada aqui, aqui tem a usina aqui em cima, a pontezinha, será que é baixa? E ali ó, a usina lá ó Tá doido o trem bonito, eu sempre quis filmar aqui, vou dar uma filmadinha ali na cidade de São Félix Esse é um trem alto, a barragem ali ó E agora vamos dar uma subidinha aqui na madeira aí Madeirinha, comer um óleo, quebra média do cara Quando você acha que você tá boa na média, ela vem pra destruir Sozinho nascendo aí, começando a brilhar agora Tá marcando a entrada aí, BR-116, né? Princesinha do sertão, a plaquinha né, você viu né? Serrinha, então é o destino que a gente vai né? É, aí seguindo direto aí vai pro centro Você achou bonita a cidade aqui ó, é a capital do sertão, feira de Santana Bem desenvolvida né, a gente que tá acostumado lá com Texas City Bahia O viandu, BH Alfeira de Santana, as áreas de zona Essa aqui é a Rio Bahia né? É, Rio Bahia é 116 116 se dizia, é É, é o contorno dela, aqui é tipo o contorno da 116 né? Aham Aqui é tipo um, é um rodonel né? A gente fala assim da cidade Uma cidade de zona viu? Bem diferente, Rodan O que eu acho que deveria ser melhor É, o mesmo problema que tem na maioria das cidades da Bahia aqui ó Tipo, urbanização aqui Tipo, um lado até tem asfalto, aqui não tem né? Falando, né? Falando mal da cidade Mas, é onde é feito em Teixeira É, o Nave hoje em dia né? Tá arrumado, mas a grande maioria é assim Aqui é uma cidade bonita né? Aí na estrada de chão, do lado Certo, era tudo asfalto, ó O mato também A falta de cuidado né? Em frente a Fiat aqui ó Falta de cuidado E ó, uma relíquia ali ó Certo é doido Aí é pra viajar pra São Paulo, vem pra longe Santa Catarina, Rio Grande do Sul Certo é doido Não sai daí ainda Porque a cidade é grande Pai, aqui é da primeira vez passando em Feira de Santana Igual a Teixeira né Pai? Igual a Nanuque Igual a Nanuque É, o Teixeira ganhado aqui Não, eu quero ser de aula É, depende dos aspectos né? É, depende Aqui é a cidade grande Ela tem mais o trânsito Mais coisa assim né? É, é exatamente Já tem bastante Estamos chegando na lagoa aqui Olha Pai, que bonito Esse dia viu A polícia enquadrou um cara aqui de bicicleta Aqui Foi? É, tava bem aqui parado no semáforo aqui A polícia Daqui ela pulou ali Ela tava com um quadriciclo Uma lagoa muito bonita Olha Abriu lá e vai Olha lá Ali na frente eu acho que o prédio mais alto do interior da Bahia Aqui tem Feira ó Ó Feira ó Domingão pessoal ali jogando a bolinha Cadê? Vê se dá pra pegar isso ali ó Jogando a bolinha E nós aqui na produção O Pai só ganhando conhecimento Esses caminhões não tão descendo aí Olha aí bichão Quem vai pra Rio de Janeiro Vai pra lá assim ó Basta e vai embora Parece que nós nos escurriu Antes continuava aqui ó Tá vendo? É, a Feira vai ficando pra trás devagarinho Essa aqui foi a passagem por Feira de Santana Tem mais mas Vamos segurar por aí Pasto, até os pastos da gada Que é difícil ver gada Aqui é mais bode Mas tem muito pasto Pai achou que ia ver o sertão seco né Pai Vai tá chovendo aqui Vai chovendo hein Mas pelo menos o povo tá feliz né Muita gente aproveitando pra plantar E espero né Os próximos meses de colheita né Que continue a chuva por enquanto né A chuva é a alegria do sertanejo né O Willis Timbó mostrando um pouco do sertão aqui pra vocês Né E dessa vez o sertão bonito O sertão que tá fluindo A marca do sertão aí ó gente ó É os bode Aqui é o Cris da Cunha E aí o cara não aguentou chamou o reforço Quero ver mais outro aqui ó Pra tocar os bode Você tá doido Você viu o sertão aí O meu povo não brinca não Uns bode ali pra alimentar esse povo todo aqui Fazer um ranguinho Pai disse que ia fazer comida hoje Eita não Disse que ia fazer um arroz especial tropeiro Que ele é mineiro Que você vai fazer aquele É que como é que é o nome daquele Carreteira não é que fala? Que o povo comia Os pessoal que trabalha Ó Plantação Como é que é? É jabá Mas como é que vai fazer? Fazer a comida tudo misturada Pra Os boiadeiros e tal Pra tocar os boi Esqueci o nome que dá Mas é isso aí Feijão tropeiro? É tropeiro né Feijão tropeiro Mas é com as coisas né É Deus disse aí Que aguentava a pressão O pessoal sempre cunha uma palmazinha aí Pra O gado Eu queria ter Filmado As fazendinhas De Palma Não deu tempo não Quando aparecia Já era tarde demais Já abandonadinha Essa daí Vamos parar o bichão aqui Do lado da Da 103 Acho que é a 103 Ela mesmo Rainha da estrada E vamos fazendo um almoçozinho aqui Um arrozinho Um flangue frito aqui Arroz tá quase no ponto E já tem gente esperando aqui Tá vendo ali Tá esperando Tá esperando né meu brother Hein Tá esperando o que É você mesmo Fala aí jovem O que você tá esperando Hum Safadão O arroz tá quase pronto Feijãozinho também Com as carnezinhas cozidas aqui dentro Ficinha Fica com inveja não jovem Ainda vai vivendo assim Devagarinho Devagarote Pra não derramar água do carote Os banquinhos pra sentar Eu mais meu paizinho Tá viajando aí a segunda vez comigo E é desse modelo Vai vendo aí O posto ali arrancaram Pelado do posto Meu irmão E agora Procurando o homem Onde é que ele tá Lá dentro De boi descansando Olha lá Não tem que almoçar não Beleza que eu trabalho Torque Aí estamos aqui arrancando agora Barulho de caminhão Pratinho Tem um cachorrinho ali doido Pra comer a sobra Coitado Se sobrar né Ei galera Estamos aqui no sertãozão Olha só Eu acho que a cegonha Água com calor Parou pra tomar banho Não deu tempo não O sol tava quente Você tá doido Queimou os dois né Menino do céu Quem queimou foi ali Viu pai Olha os açudes Olha a sequidão A sequidão no sertão Gente Olha o dó Misericórdia Olha Despeladeira As pontes que não tem água Tem só água no açude Mas na ponte mesmo No hiacho não tem Os açudes tá bonito Chega da dó Dessas terras né A gente ia seguir Chega da dó Você anda quilômetros Mais de 100 quilômetros De explotação O que eu tenho a dizer Que isso aqui Um tempo foi outra coisa Provavelmente né A pessoa fala Ah o sertão já foi mar É Tem Tem alguma coisa não É uma cabeça de jeque É brincadeira Mas não é bonito o trem não Gente E agora tá Porque tá chovendo hein Tá chovendo Tá mais bonitinho Mas aqui quando você passa Na sequidão mesmo Do deserto do Saara Misericórdia É ter dó Se não tiver político Por trás Pra ajudar o povo É o deserto Sinal de GPS perdido Eu não quero sinal de GPS Não É quem Tá falando com o público Ah Olha os bodinhos Olha os bodinhos Olha os bodinhos Olha os paredão de pedra É Nós vamos cortando O sertão aí Rumo ao São Francisco Aí quando chegar No São Francisco A gente filma mais Porque aqui tá feio Tá de jeito aí ó Bonito só tem Os açudes que tá cheio É Parece rio Mas não é rio As pontes Água e baixo Não tem não É só de fantasia Só pra você não Não dá um Um sulavanquezinho Aí fizeram as pontes Gente A gente vai passando O sertão vai acabar Não As casinhas A igrejinha bem típica De sertão Olha Olha lá Capelinha na verdade É Capelinha Aí Olha ela ali Ó As casinhas Os bodinhos Olha aí Ó Ó o peladão Bem peladão A cerquinha Feito de Desses Desses madeirinhas Daqui do sertão mesmo E os açudes E a gente se maravilhando Com a natureza de Deus Com a diversidade de De biomas Que o Brasil tem Olha aí ó Quando chove A mudança de água Nos açudes Já estamos rodando Mais de 150km Sem um rio Não tem rio Os que tem já secou E essa aqui é a ponte de São Francisco Ah o Iboi na beira Aqui né Que o Iboi 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 Na beira de São Francisco Olha o nome da pousada Pousada Calypso Era que eu estava Da banda Calypso Então a Lapa Tá pra onde ainda Tá pra cima Lapa tá pra cá É Aí Vai lá Cacete pra lá pra baixo Tá vendo Vai pelo mais largo lá Aham Pra cá também Aí eles escolhem Geralmente ali a praia Vai lá duas caia ali né Pra lá Pra cá e pra lá É lá de cá também Segunda vez Vai passando São Francisco É bonito né É água demais Eita nóis É muita água gente Aí Olha Agora já é o Iboi Já Vem quando o oeste Ah se na rua encheu Eu estava lá Vem pro lado tudo né Eu até me lembro Quer dizer Não sei se é aqui né Na reportagem Você viu né Sim na reportagem Aí aqui já é o Iboi De Do Pernambuco Essa é mais uma passagem No Rio São Francisco Que já filmei algumas vezes né Chegamos agora a noite No Cachoeira 2 Aqui em Salgueiro Ativo um B.O. aqui Meu irmão Vou contar pra vocês agora não Deixa eu botar o vídeo Aqui tá meu pai aqui Tomamos um banho já né Aí pai Tá limpinho Pai lavou a cabeça ali Com sabão ali Sabão não Com água saloba aqui só Parece água da praia Agora vai ter que lavar o cabelo Agora direito Ali o Jorginho Tava assistindo a televisão Mas já desligou A Globo tava ruim Jorginho? A Globo tava ruim? É o Flamengo perdendo Foi Fala a verdade Foi o Flamengo Que tava perdendo Foi não? Ele não ganhou rapaz Foi mais campeão Pois é Aí nós vamos finalizando a noite Por aqui Ô tá daquele jeito Passou sabão Passa os quatro sabão Pra ver se tira sujeira Vamos ficando por aqui É Assista o vídeo até o final Deixa o like Se inscreva no canal Viu? Valeu Abraço pra todos Vamos lá Tchau Tchau Tchau